Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar a vocês como legendar vídeos automaticamente e o melhor, de graça, sem pagar nada. Você tendo aí o Windows 10 ou o Windows 11 instalado no seu computador, você vai vir até a loja de aplicativos e vai procurar por um programa chamado CapCut, que é também um programa de celular. E aqui está o aplicativo, você clica e depois clica no botãozinho Instalar aqui. O meu já está instalado, então está pronto para usar, beleza? Então vamos ao uso do programa. Eu estou aqui na barra porque eu uso ele bastante. Ao entrar no CapCut, é só você clicar aqui em Novo Projeto. Clicou em Novo Projeto, você clica agora em Importar um Vídeo. Eu vou importar um vídeo aqui que eu sei que tem um bom áudio. Vou dar dois cliques aqui nesse vídeo. E agora é só a gente pegar o vídeo e arrastar aqui para baixo. Beleza, pessoal, é um vídeo que já está até com música de fundo. O que eu vou fazer agora? Vou clicar fora do vídeo e vou vir aqui em Texto. Eu venho aqui em Texto e vou clicar em Legendas Automáticas. Beleza, vou clicar agora em Criar Legendas. E vou esperar até que as legendas sejam criadas automaticamente. E pronto, já foram criadas. Vocês vão ver aí como é que ficou. Você sabia que dá para instalar o Windows 11 em qualquer computador? Basta você criar um... Vou deixar aqui sem selecionar, só para vocês verem direitinho. Você sabia que dá para instalar o Windows 11 em qualquer computador? Basta você criar um pendrive da foto. Show! Mas aí, você olha, você... Poxa, eu não gostei muito dessa legenda. Dá para mudar. Você seleciona aqui todas as legendas. E você vem aqui em Animação ou Tipo da Legenda. Aqui tem vários modelos. Aqui também tem alguns efeitos de texto que você pode colocar. Mas eu vou mudar só aqui no cantinho mesmo. Deixa eu colocar aqui uns efeitos do texto. Eu acho que aqui vai ficar legal. Amarelinho. Vou aumentar um pouquinho. Aumentar um pouquinho ele. E agora, eu vou vir aqui em Animação. E aqui em Animação, eu vou colocar uma animação de entrada. Que vai ser... Deixa eu ver... Essa daqui. E vou colocar também uma animação de saída. Vamos ver qual a animação de saída aqui. Vamos deixar essa de saída. Não, essa aqui é do Pro. Tem algumas que são Pro. Dá para você usar somente as que estão de graça aqui. Vou colocar essa aqui para a gente ver como que fica. Vamos ver agora como que ficou o vídeo legendado. Vou tirar a seleção aqui e pronto. Você sabia que dá para instalar o Windows 11 em qualquer computador? Basta você criar um pendrive da forma certa. Eu fiz um vídeo ensinando como criar um pendrive de instalação do Windows 11. Ficou bem da hora. Eu só não gostei do efeito de saída. Então, vou selecionar novamente. Vou vir aqui em Animação. E vou clicar em Efeitos de Saída. E vou mudar. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Esse aqui é melhor. Agora vamos tirar a seleção e vamos colocar para tocar de novo. Você sabia que dá para instalar o Windows 11 em qualquer computador? Basta você criar um pendrive da forma certa. É, está mais ou menos. Aí você vai mudando aí e vendo qual que você gosta mais. Qual que se adequa melhor ao seu vídeo. Então, pessoal. Legendas prontas. Agora é só clicar em Exportar. Aí você dá um nome para o seu arquivo. Vamos colocar aqui. Vídeo Legendado. Escolhe aqui a resolução do seu vídeo. Se você quer 1080p, 4K ou se você quer 720. Escolhe a taxa de quadros aqui também. E depois é só clicar em Exportar. Olha também certinho o local do seu vídeo. Aqui está indo direto para a pasta Vídeo. E clica em Exportar. Aí você aguarda até que a exportação seja concluída. Prontinho. Prontinho. Você pode publicar por ali. Ou você pode encontrar o vídeo aqui na pasta. Dá dois cliques. E olha só. Para instalar o Windows 11 em qualquer computador. Basta você criar um vídeo. Então, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E faça parte das minhas redes sociais. E dos meus grupos de ofertas. Os links estão na descrição. Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho